Olá galera, tudo bem? Eu sou Gustavo e hoje vamos nos reagir a líderes Tokyo Revengers especial 800k URT Nossa, já gostei da ideia, né? Então galera, bora ver como ficou, velho, líderes da Tokyo Revengers, né? Cara, que da hora, essa ideia ficou muito grave, do Anyhappin, galera, eu esqueci de dizer, mas parabéns para ele quando usou 800k, né? Merecidíssimo, e bora ver aqui, cara, as vezes especiais, eu sou muito fã, velho, fica muito da hora Então, deixa o like, escreve, por favor, clique no vídeo original na descrição, bora, porque com certeza um projeto desse dá muito trabalho, não Então, bora, um, dois, três e, play! Bora ver o que aconteceu, esse metalzinho, Prince Master Tech e daqui, viu? Caraca, é o melhor que tanto de editor, velho, de Lizanne Heff Ai, filha da mãe, Kizak Não sei se é o Kizak, mas não sei se é o Kizak Caraca, é o Kizak É o Kizak Eu vou matar o Kizak É o Kizak O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Mano, qual a altura desse cara, velho? É só os comandantes Mano, é o VMC Depois apresenta os bandes Mano, é o seu país Mano, é o seu país Outro Eu me sinto tão vazio Como se eu estivesse mergulhado na escuridão Eu me sinto Assassino Eu me sinto Essa entrada é meu arrepio Ele manda eu matar Qualquer o que fica na minha frente Eu mesmo encerrei a tua mãe E fundei com a tua mãe Você voltou mais uma vez Mas me mandando ficar longe Eu te dei todas as chances E você despede só Estão decretando agora Sua nova tona acabou O bote já tá no chão O chão de desviar Tá machucado O Shifuya e o Hakai no chão Para os meus subordinados Eu não sou o mesmo Mike Você vai ver Que se eu te matar no passado Você não vai eu parecer Nunca mais Quando a minha gangue passar Caraca, velho Muito spoiler, né? Não é assim que tem que ser Quando escutar o rumo do motociclete Eu não vou cantar A borrada vai começar E só parando amanhecer Seja morrer ou morrer em pé Ela é tudo que eu falo Pro moleque tem que ser pé Chique já me questiona O que merece paras Nunca estaremos só Vamos fazer o mundo inteiro Escutar a nossa voz Que projeto absurdo Caraca, que dar Galera Que me surpreendeu muito, velho Foi a quantidade de gente Para expor Primeiramente, né? E segundo O tamanho daquele cara Até agora eu não sei esquecer, velho O Drac, velho Pelo que eu lembro do aninho Ele é gigantão, velho E o cara olha ele Assim, olhando para baixo O Drac tem que olhar para o alto, cara Qual o tamanho daquele maluco? Rapaz Então, galera Tô com raiva que o Suri, velho Pra que o Vê Mesmo sendo alguns problemas, velho Acho que todas as Esses conflitos, né? Deixa eu apresentar a galera aí, então Letra e Rap Construção Musical e Rap Slow GM O Xamã Participação externa Vemos Henrique Mendonça e O Xamã Mixmaster Tech TechVir Editor C-Mega Misaki Nog Dark Oscuro LHZ End Scar Realista Evil Snow Alu Rise Shine E Terpix Nossa Beatmaker Zen Também Mesdike Ilustração Karen Oliveira E a galera Fala galera da My Retina Que participou Que Mano, mas Que velho Saiu de viagem no tempo É geral também Tem um monte Que faz Caraca Que falou Mike Voltou No tempo Pra matar O TechMid Pra ele não voltar Encher o saco No futuro Caraca É muita revelação Que você fica Pelo que é isso Rapaz O cara Vindo a fora do Brasil Que da hora Eu gostei muito Dessa sacada Então é isso Cara Absurdo Show demais Maravilhoso São Projeto Insano Parabéns Para os 800K E Donny Rap E atacou 135 mil Mas é isso Um bom milhão Que já já chega Então é isso Espero que tenham gostado Deixa eu lá Escreve Por favor Até a próxima Tchau Um bom milhão Um milhão Um milhão Emισando